Cavalgamos por um dia de luz. E depois veio o dia sem amanhecer. E ainda prosseguimos a cavalo e atravessamos o Kirill e o Ringlod. E no terceiro dia chegamos a Linhir, acima da Foz do Gilraim. E ali os Homens de Lamedon disputavam os Vals com o povo feroz de Umbar e Harad, que subiram de barco pelo rio. Mas todos, defensores e adversários, desistiram do combate e fugiram quando viemos. Gritando que o Rei dos Mortos os acometia. Só Angbor, Senhor de Lamedon, teve a coragem de nos suportar. E Aragorn mandou que ele reunisse seu povo e que viessem atrás de nós, se ousassem, depois da passagem da Hoste Cinzenta. Legendas por Tietchan Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Lamedon, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho. E depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Quem quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, é só clicar aqui no botão Seja Membro. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Lamedon era uma região e feudo central de Gondor ao sul das Montanhas Brancas. Consistia numa série de vales através dos quais os rios Ringlo e Kirill corriam para o sul. Foi uma das regiões mais densamente povoadas de Gondor. O nome Lamedon, aparentemente, é de origem pré-nomenoriana, e de origem desconhecida. Seu significado não está claro. Observando o mapa da região, Kalembel parece ser a principal cidade do feudo. Provavelmente deve ter sido fundada na Segunda Era. Estava localizada na Travessia do rio Kirill, onde a estrada de Erech cruzava o rio e passava para o leste. O mapa, altamente detalhado de Gondor, incluído em O Senhor dos Anéis, parece mostrar Kalembel em uma colina a algumas milhas dos vaus do Kirill, em vez de ir diretamente no rio. No entanto, Tolkien notou várias vezes, especialmente no índice não publicado de O Senhor dos Anéis, que Kalembel estava localizado realmente nos vaus. Podemos reconciliar essas fontes imaginando que Kalembel era bem maior do que o único ponto marcado no mapa, com uma cidade importante na colina e partes periféricas do município descendo da colina para alcançar os vaus do rio. Ainda no índice não acabado de O Senhor dos Anéis, Tolkien interpretou o nome Kalembel com o significado de Green Hand, ou seja, algo como Aldeia ou Vila Verde. Ou, para ficar no estilo mais tolkieniano, Vila Verde tudo junto. Na época da Guerra do Anel, o Senhor de Lamedon era Angbor, o Destemido. Ganhou essa fama por sua falta de medo ao se deparar com a Companhia Cinzenta e o Exército dos Perjuros. Diante das evidências do mapa, já que os textos não falam, Angbor deveria governar Lamedon a partir de Kalembel. O nome Angbor parece ser formado a partir dos elementos élficos Ang e Bor . Portanto, significaria algo como fiel como ferro. No entanto, Angbor já tinha sido usado por Tolkien com outro significado no texto The Wanderings of Turing, publicado no volume 11 de A História da Terra-média. Nesse texto fala-se de uma pedra erguida de onde os homens de Brethil pronunciavam seus julgamentos. E essa pedra era conhecida como Angbor, que significava Pedra da Sentença. Mas essa interpretação vem da língua dos Haladin, e a semelhança com Angbor de Lamedon deve ser apenas coincidência. Não se sabe quem mais foi Senhor de Lamedon além de Angbor, mas sendo uma região antiga e grande, é provável que tenha tido outros senhores desde a sua fundação. Devido à proximidade com as Montanhas Brancas e à antiguidade do local, é plausível, embora não esteja explícito, que parte da população de Lamedon seja descendente dos Homens das Montanhas, e não apenas dos Dunedai. Vamos lembrar que o nome Lamedon é pré-nomenoriano, mas Angbor deveria ser um Dunedon, pois seu nome era Sindarin. Provavelmente os outros senhores também fossem de Ascendência Númenoriana. Em 11 de março de 3019 da Terceira Era, Angbor liderou os Homens de Lamedon em uma luta contra invasores de Umbar e Harad, que buscavam capturar Linhir e os vaus do rio Girraim. No entanto, a batalha parou e todos os Homens de ambos os lados fugiram após a chegada de Aragorn com o Exército dos Mortos. Todos, exceto Angbor, que sozinho teve coragem de enfrentá-los. Aragorn pediu a Angbor que reunisse seu povo e os seguisse até Pelargr, onde o herdeiro de Isildur precisaria dele. Enquanto Aragorn avançava para Pelargr, Angbor reuniu tantos cavaleiros quanto pôde, ajudado pelo rumor que se espalhou rapidamente sobre o retorno do herdeiro de Isildur. Sua força chegou à Cidade Ribeirinha em 13 de março, depois que a hoste cinzenta liberou os navios. Depois, enquanto Aragorn, Gimli, Legolas e a Companhia Cinzenta e os Homens Liberstos de Gondor remavam para o norte sobre o Anduin, Angbor conduziu seus cavaleiros para o norte por terra. No debate em 16 de março, antes da marcha para o Morannon, Imrahil expressou preocupação pela defesa de Gondor. Aragorn assegurou-lhe que uma nova força estava a caminho, afirmando que Angbor, a quem chamou de O Destemido, estava marchando com quatro mil homens através de Los Arnar. A força de Angbor estaria se aproximando de Minas Tirith quando Aragorn partisse, deixando a cidade com uma defesa melhor do que quando o ataque começou. Angbor, portanto, não se juntou ao exército do oeste que foi combater em frente ao Portão Negro de Mordor. Sua função foi guardar Minas Tirith, capital de Gondor. Então é isso, pessoal! Hoje nós conhecemos mais uma província de Gondor e seu senhor Angbor, o Destemido. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixe o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, Galvorn ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, no Instagram e também visitem o nosso site www.tolkientalk.com.br. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti